E aí pessoal, beleza? E nós logado aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada, rumo aos 600 mil inscritos, deixe nos comentários, top 5. Prefarem 3, 2, 1, sabe que eu não tenho dó, hein? Presta atenção que cê entrou no B.O. Você vai perder e vai ficar só, que tem dois monstros do S, o 90 e o Feijão. E tem 3 com o Dudu, você não sabe contar, por isso que tomou no cu. 3, 2, 1, 1, 2, 3, mas aqui cê é freguês, canhei de você no passado, agora é a vez de vocês. Tudo bem, nossa vez, mas você não foi além e vai virar freguês. Ó que engraçado, eu matando esse arrombado, o Dudu tá aqui e a cópia tá do lado. É que eu te achei cansado, esse aqui é um fraco que só vive no passado. Caralho, minha rima não quer pobre, dois moços de São Paulo tão aqui, o Coel e o Bob. Demorou, mas tá ligado, vai virar freguês. E o seu parceiro veio falando que é nossa vez. É a sua de perder e de ficar no desfalque. Cê trombou na final, um maloqueiro que nem o Klauck. 5, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Rima Nem diz falta, mano, eu vou te bater Tem uma coisa agora só pra te dizer Mano, agora, mano, é uma tudo free Benzema, Vinny Jr Rodrigo é Real Madrid Tudo bem, cê manda mal Cê pode ser madrinha, mas no Rap Truta cê não é real Ei, faz uma reza, só bala de passado Mas a última que ganhou foi com o César Foi com o César, mas você esqueceu Que quando se juntamos a última vez você perdeu Não tá lembrado, se o Jaya não lembrou Eu te dou uma surra pra dormir bem lembrado A última vez a gente perdeu Eu te dei um pau no mar de monstro Você lembra o que aconteceu Sou verdadeiro, uma no mar de monstro Ou tá no Rio de Janeiro Pode ser no mar de monstro, mas no mar você morreu Porque eu também já busquei você lá no Coliseu Você até falou do Krauk, Jason não quis tá olhando Ele perdeu pro Romarinho, você pro Emerson Sheik Não, 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 eu tô no banque Hoje eu vou fazer é um Sheik com seu sangue Você é o Real Madrid, nós joguem com o Barcelona Tá no ringue com o MC, então parça o resumo é lona Ah, cê joguem com o Barcelona, prece Se fuder eu saí do time, eu sou o Messi E aí, meu mano, não vai dar pra você Real Madrid aqui, Barcelona, vou te bater Rimas em 3, 2, 1 Pra bater em vocês, eu sou 1, 2, 3, 4, 5, 6 Não importa, mano, eu faço show Eu faço rápido, como você gosta de fazer Mas se você quiser, eu te bato no slow Peraí, mano, pelo amor Porque agora vai sentir a dor Cópia do Dudu É vida, bandido, engraçado Logo a cópia do Salvador Você, meu mano, eu faço improvisado Você tá sendo avisado Pode pôr, meu mano, você vem slow Só que o Kandi vai te matando Eu tô mais acelerado Então para Você é o Messi Só que, mano, eu sou o mais verdadeiro Quero que se for do Messi Sou o melhor do mundo Kandi Truta é lupa de pedreiro Ah, cê Cala tua boca, meu mano Agora eu cheguei na destreza Você é lupa de pedreiro? Put line na cara, receba Pega essa porra, pivete Mano, você tá na cruz Decorando e roubando minha gima Acho que é o Alan Jesus Yo, minha punchline, receba Yeah, 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 yeah Ele disse Minha punchline, receba Só que, mano, é sem vocabulário Só que se você ganhar 20 mil Dinheiro na patuva pro bolso do empresário Para, mano Pra você não vai ter perdão Eu sou o melhor da história no free Igual é do futsal, Falcão Não tem empresário otário Até porque não assinou os papéis Falaram do mar de monstro Eu te bati duas vezes Vão ser as urras e ficam os anéis Ah, você quer lembrar? Acho melhor que é melhor nem gritar Nem que eu falei de x1 Mas se quiser agora eu bato de novo Pra você gostar Você tem que entender como funciona Que em qualquer canto fio A gente vai tacar o terror Você vem falar na minha cara Que o Prado, ele é a cópia do Salvador Nós ganhamos o Aleste Sábado E eu não vi esse otário Eu ganhando o Aleste Que o Salvador Mostrei duas gerações Dos melhores de São Paulo Dos melhores de São Paulo Mas não importa Porque eu tô nessa batida Você ganhou o Aleste Sábado E agora me assiste Ganhando a segunda Bem a seguida Eu faço a rima e a minha Você sabe por que agora Eu bato em ti Cante Tem a lupa de pedreiro Mas você não tem o Drip de MC Se inscreva no canal Tio Cine Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Eu tô zébio Tamo junto sempre Você sempre que ele criticou o passado Ei Para com isso Você sabe que eu faço improvisado Eu não vou correr do x1 Já tinha te chamado No teu estado Acabo com esse cara Meu mano Mano, você fala besteira Eu sou meu próprio empresário Porra Eu gerencio minha carreira Tenta fazer pra você ver Mano, eu adoro Eu me amarro Você vive que passado Também tô passando Eu tô passando o carro Ele é o empresário Então eu vou matar esse MC Calma Você vai ser logo demitido Eu vou telefonar pro cara do abacaxi Ei Você tá fudido Acabei com a sua vida Depois dessa Na próxima Poesia acústica O Jai não participa Na verdade eu vou ligar pro dono do abacaxi Mas essa aqui é a sessão Tio Não tava ligando para o dono do abacaxi Vou fazer um som com o Jai Que ele é meu irmão Ah, essa saída É que o sonho dos caras é mudar de vida Que vocês tão esperando do sucesso Eu corri e mudei em cima da batida Eu vou te ver ganhando a segunda seguida Para de meter a mala Mano, para Abandonou o Big e o Apollo Pra rimar com o Trap Stalks Você tem que ganhar vergonha na cara Acorda, tio Você vai perder pra mim Independente de fama De trap, de flow e de hype Eu matei esse pé até o fim Caramba Yeeeey Nossa Yeeeey Bemuda, camisa, com oi E tampado, na minha titana E um monte de mil O quê? Caralho Caralho Bata, cigala no drill Bemuda, camisa, com oi E tampado, na minha titana E um monte de mil Bata, du, bata, du Bata, du, bata, du Bata, cigala no drill Bata, cigala no drill Yeah, eu mato esse branco no drill É, eu acho esse frango no grill Porque não importa onde você esteja Eu te bato em qualquer lugar do Brasil É, ele queria vir para São Paulo A situação aqui Ficou barril Porque os moleque é caro E quando chegou perto do cante explodiu Cala a boca, mano Eu faço improvisado Você tá muito acelerado Você pisou num canto e nada Sabe muito bem, mano Que sua ideia é burra Me bate em todo canto do Brasil Colei no teu estado E tu tomou surra Eu tomei sua Para o seu drill Mas acho que Você esqueceu Que quando você chamou pro x1 Dudu Cante, você perdeu Ah Quer falar de qualquer lugar do Brasil? Pelo amor Eu to acelerado Eu não tiro o pé do acelerador Cala a boca, o x1 nunca aconteceu Agora, mano, pode pá Então presta atenção Porque seu corpo agora já vai tombar Sinceramente, meu mano Pode pá truta que eu atinge agora Pra mim tudo você fala demais Até hoje tá se garantindo com tua história E o cara que só fala de aldeia Esse aqui é meu papel Se queria ouvir uma batalha de nível Tinha um Prado e um Neo Mas já que não tem aqui Eu vou convidar Porque eu já expliquei Eu falei para os caras que eu só faço história Porque eu fiz tudo o que eu falei Ei, a batalha é contra mim Mano, você vai tomar um coro Você quer ter relacionamento com o Prado? Vai lá e pede ele em namoro Ei! Caralho! Caralho! Eu tô na tua frente Cante é competente Mas o verso montro dá ele em frente Eu tenho maior consideração por você E sei que você é meu amigo Prado! Cante está muito fraco Por favor! Quer batalha comigo? Ah! Vai tomar um seu cu Eu incluo vocês três de vez Não importa se for no U.S. Em São Paulo eu posso fazer todo mês Ei! Vai batalhar com ele Até porque ele não tá pronto pra briga Pelo que eu tô vendo Tem mais um espacinho na tua barriga Ei! Para com isso! Eu te falei que o Adomo é uma suma Hip cop pra mim é compromisso IOr! IOr! As melhores batalhas aqui no canal do Nosso Landadeiro, rapaziada, se inscreva no canal e ative o seu nome, é nóis! O que você cheia de ajuda se amaraque e 원unden, se inscreva no canal e ative o sininho da daha nota waoubezadrivelete naja. Abertura Obrigado a todos de coração pelo apoio pelo carinho Se inscreva no canal ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Rapaziada, obrigado de coração mesmo pelo apoio Rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários top 5 ou até um top 15 MCs que você mais gosta Os melhores temas aqui no canal em nosso logo HD rapaziada E também na comunidade do canal Sempre deixe o link de um vídeo novo que irei soltar aqui no canal